O Superior Tribunal de Justiça acaba de reduzir de 100 milhões de reais para 500 mil reais a multa que o YouTube e o Google no Brasil terão que pagar a modelo Daniela Sicarelli e ao namorado dela. Em 2006, o casal foi filmado em uma praia na Espanha em cenas íntimas e o vídeo foi divulgado na internet. O repórter André Giste tem os detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite, William. A multa é porque o YouTube descumpriu a ordem da Justiça de retirar da internet as cenas íntimas do casal. Eles entraram na Justiça pedindo pagamento de multa diária por causa do descumprimento. A Justiça de São Paulo fixou a multa em 250 mil reais por dia. Atualizado, este valor hoje chegaria a 100 milhões de reais. O casal queria receber a multa multiplicada pelos dias de descumprimento da ordem da Justiça. O YouTube e o Google contestaram os valores, dizendo que eles eram exagerados e fora da realidade. Aqui no STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que 250 mil reais para cada um dos envolvidos seria e é um valor bastante justo. Eu volto com você, William. Obrigado pelas informações, André. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto